Todas as quartas-feiras a gente recebe aqui no Estúdio CBN o advogado trabalhista Vinícius Casconi, que vai falar, é claro, de direito tributário. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas, é sempre um prazer estar com você. Prazer todo nosso. Vinícius, o Supremo Tribunal Federal, muito conhecido por STF, decidiu fixar que a correção de saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, precisa garantir no mínimo a correção da inflação, ou seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Isso significa que todo ano a gente vai ter algo, vamos dizer, já certo de reajuste no FGTS. Como é que era antes? Era um valor fixo? Houve só uma readaptação? Bom, Marco, na verdade esse tema é bastante polêmico, já é uma grande mobilização na sociedade. Vinícius, nos ouve? Perdemos o contato com o Vinícius. É tão polêmico que caiu a ligação, né? Mas a gente vai refazer o contato aqui com ele pra entender melhor essa mudança, né, Guarizzo? Exatamente, que vai ser aplicada ao saldo existente na conta a partir da data de publicação da ata do julgamento. É um pouco difícil o que nós estamos falando para o público em geral? É. Mas o Vinícius Cascone vai explicar certinho pra gente aqui no quadro Seu Direito e se você tem alguma dúvida você manda sua mensagem pra cá pelo WhatsApp que é o 19-991-8690-70. Já que é tão polêmico. Então, Vinícius, explica pra gente o motivo de tanta polêmica, né? Já, afinal de contas, pelo menos eu ainda não saquei nada do fundo de garantia. Bom, na verdade a polêmica foi tão grande que a conexão caiu, né? Exato. Mas, assim, esse tema realmente foi muito relevante na sociedade nos últimos anos, provocou uma corrida muito grande das pessoas, dos trabalhadores no Brasil do regime CLT, de procurarem advogados pra ingressarem com ações na justiça. muitas, milhares de ações foram propostas requerendo essa correção entre de 1999 e 2013, né? Que essa era a tese que estava aí sendo discutida. E esse tema acabou chegando no Supremo, né? Então, igualmente, o que se questionou é que quando a inflação no Brasil atingiu índices bem baixos, houve uma defasagem no mecanismo de correção do FGTS. Então, por isso que a gente fala que, deste período de 1999 a 2013, foi quando o Brasil começou a decair a inflação, né? Então, nós tínhamos inflações galopantes, né? No passado, 40%, 50%, e lá começou a cair por uma margem de 10% pra baixo. Então, isso começou a afetar a correção do FGTS, né? E por isso que se ingressou na justiça pra se discutir justamente essa defasagem que, em tese, teria na correção desses depositados do FGTS. Importante lembrar que o FGTS é chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, esse dinheiro é pra ser utilizado, evidentemente, quando esse trabalhador é demitido, ou quando ele aposenta. E aí, ao longo do tempo, foram criadas umas três situações que o trabalhador podia sacar isso, uma doença grave, como o câncer, ou outra doença nesse sentido, ou, por exemplo, no caso também, como aconteceu no Rio Grande do Sul agora, um caso de tragédias naturais, os trabalhadores passaram a ter direito a fazer esse tipo de saque também, né? E, por último, nos últimos anos, criou-se o chamado saque aniversário, né? Que aí o trabalhador ia acabar sacando. Hoje tá difícil, hein? Fez um aniversário, mais uma vez vamos refazer o contato com o advogado Vinícius Cascone. Aliás, o saque aniversário também já foi motivo de discussão, porque o atual governo, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, chegou a citar que o saque aniversário poderia ser extinto. Não me lembro agora se foi o Mercadante, mas alguém ligado ao governo disse isso. Então, tem essa confusão também. Vinícius Cascone segue explicando. Você parou no saque aniversário, que foi uma nova modalidade. No saque aniversário, que tinha que os trabalhadores sacaram. Então, além disso, sempre conhecido o financiamento habitacional. O FDF sempre foi utilizado, inclusive, como uma poupança para manter o sistema financeiro habitacional, para ter financiamentos habitacionais mais baratos, né? Então, toda essa é a lógica do FDF. E aí, agora, essa defasagem que os trabalhadores alegaram, e através de advogados, que nos já falaram com ações, levou até o Supremo tomar uma decisão. E, claro, nós já abordamos esse tema anteriormente aqui, porque, por diversas vezes, o Supremo suspendeu esse julgamento, né? E, evidentemente, veio para suspender todos os processos de assentamento no Brasil, que são milhares, né? E aí, o Supremo disse o seguinte, né? Olha, realmente tem uma defasagem, está realmente causando um prejuízo para o conjunto dos trabalhadores do Brasil, mas nós entendemos que só vai valer a partir de agora. Então, ou seja, todo mundo que entrou em trocação, pleiteando essas diferenças de 99 de 2013, não vai ter direito a receber nenhum tipo de correção, nada, não vai ter diferença nenhuma. O que vai valer é, a partir de agora, a correção vinculada ao índice inflacionário. Então, realmente, houve uma nova interpretação da legislação que se estabeleceu que somente os depósitos futuros serão beneficiados aí dessas correções. Então, na verdade, quando tudo aquilo que a gente esperava, os trabalhadores esperavam receber essas diferenças, né? Desse período, infelizmente, esses processos deverão ser julgados improcedentes. Então, os trabalhadores não terão direito à correção retroativa, apenas daqui para frente. Doutora, a partir de agora, então, com essa mudança, né? Antes era aplicada a taxa referencial, que era de 3% ao ano, né? Sobre o saldo do FGTS, agora é aplicado, então, o IPCA, que ultrapassa esses 3%, ou seja, na prática, é uma mudança mais vantajosa aí para o trabalhador, né? Sim, muito mais vantajosa, né? Porque o índice inflacionário está sempre maior, né? Do que esse. Então, realmente, nesse ponto, quem tem dinheiro depois de estar no FGTS vai ter essa correção. Mais uma vez... Conhece essa música, Tayla? Mas o Vinícius Cascone vai voltar. Não reconheci, mas perdemos o contato aqui com o Vinícius, a gente vai refazer a ligação. Sim, sim. Vamos refazer a ligação, claro. Mas se é uma vantagem para o trabalhador, o problema é quem está lá atrás, né? De 99 a 2013 também trabalhou, né? Tinha essa esperança de conseguir uma correção, né? Se essa decisão não saísse, né? Porque se você pega, por exemplo, em 1999, você comprou um carro a mil reais. Hoje seria o equivalente, a inflação a 30 mil. Estou dando um exemplo, assim, totalmente sem lógica, mas... Ou seja, vale menos o que ele trabalhou antes até em relação a quem trabalha hoje, né? O Vinícius pode explicar isso para a gente melhor. Já temos o contato com ele novamente. Oi, Vinícius. Oi, vamos lá. Eu estava indo ouvindo o que vocês falaram, por causa do retorno aqui. Não tenho retorno. Você estava explicando que é vantajoso. Sim, vai ser mais vantajoso. É uma correção que vai ser maior. Então, se eu tenho mil reais depositados lá no FGTS hoje, vamos supor que depois de um ano, se fosse a TR, nós teríamos 30 reais de correção. Com a inflação apurada do período, 40, 45 reais de correção. Então, veja que já tem uma diferença importante aí na correção dessas contas, né? Então, isso queria chamar a atenção para a importância do Supremo Federal nesses termos, para o futuro. Mas, para o passado, realmente foi causado um grande perjuízo para os trabalhadores. E ele é irrecuperável, Vinícius. Agora não tem mais jeito. Já está decidido. É. Já tem maioria no Supremo. Para isso, a tendência é que se finalize o julgamento. E aí, evidentemente, não há mais como discutir essa questão. O que a gente dizia, enquanto estava sendo refeita a ligação para você, que essas pessoas, por exemplo, citavam um exemplo, assim, totalmente fora, mas, por exemplo, fora, sim, que não são números exatos. Mas, em 1999, eu comprei um carro por mil reais. Esse carro, com os valores corrigidos, hoje valeriam 30 mil reais. Então, acaba isso que a gente está falando. Os anos que a pessoa trabalhou, parecem que, entre 1999 e 2013, obviamente, parece que eles são pagos a menos do que as horas trabalhadas anos depois, os dias trabalhados anos depois. Mas, aí, Marco, isso tem que separar as coisas. Quando o FGT foi instituído, esse tipo de correção estava pré-fixada. Então, ele não tem relação com qualquer outro mecanismo de financiamento ou de correção de juros, entendeu? Então, isso já era uma regra do jogo previamente conhecida por todos. Então, a gente não pode fazer esse tipo de comparação, porque a gente tem uma distorção muito grande, né? O fundo de garantia tinha... Bom, hoje, infelizmente, a gente não está conseguindo manter a ligação com o Vinícius Cascone. Vamos retomar esse assunto na semana que vem. Vamos fazer um intervalo agora, tá? Ela 3h24, mas eu acho que ficou bem explicado. Ou seja, não se perdeu tanto assim. Agora é mais vantajoso, mas não significa que... Exato, porque a gente tem uma inflação maior, né? Que a antiga taxa hoje, né, Guadalupe? É, mas que quando era pré-fixado, também não era tão ruim, porque já era o combinado. Foi isso que ficou claro, né? A gente vai retomar esse assunto em outras oportunidades com o Vinícius Cascone. Vamos para o intervalo. E aí